Fala pessoal do YouTube, beleza? Aqui que fala o Arthur. Hoje eu tô aqui pra poder mostrar pra vocês o mapa Brasilzão para o ETS 2 1.40. Esse mapa aqui é novo, saiu recentemente para o ETS 2 1.40 e por enquanto ele tá aqui com 5 cidades e simula o estado de Pernambuco. Isso é muito legal, um mapa diferente aí que traz outro estado para poder simular. E eu tô aqui agora nessa fazenda na cidade de Belo Jardim, que é um lugar bem interessante aqui no mapa, né? Vocês podem perceber que tá bem ambientado, gostei bastante aqui dessa questão. E é um mapa que mesmo sendo gratuito, tá muito bonito, tá bem feito, não está um mapa tão original. Inclusive esse trecho aqui me lembra bastante o trecho de Juiz de Fora lá no mapa RBR, né? Até os prefabos aqui são bem parecidos, né? Tanto essa curvinha pra cá. Eu acho que o local em si foi inspirado no RBR e ficou bacana, gostei aqui do resultado. Ainda que bem simples, não está feio, tá algo bem feito, bem representado. E além de tudo, ele ainda é bem leve, né? O que é comum da gente ver em mapas gratuitos. Mas esse aqui é mais um mapa leve e grátis que você tem para o ETS 2 1.40. Assim como o mapa RJ Map que eu trouxe na semana passada. E esse aqui eu ainda posso dizer que tá até mais leve que o mapa RJ Map. Tá até um pouco mais fechadinho, digamos assim, né? O RJ Map. Ele tá bacana, é um projeto interessante sim. Mas ele tem que ser corrigido bastante bugs ainda. Ele tá um mapa de fato com menos problemas, né? Quando eu digo fechadinho assim, é a sensação de você não andar pra frente e no meio do caminho ver um buraco, sabe? É um mapa que tá bem feito, não tem esse tipo de problema. Não tem casas no meio do mato, igual eu vi lá no mapa RJ Map. Mas tá bem bacana. É um mapa que ainda que bem simples, tá bonito, cara. Eu acho que dá sim pra você manter uma simplicidade, né? Com objetos originais do jogo. Mas ainda assim, ambientar direitinho. E deixar ele minimamente apresentável, né? Pro público aí. Pra todo mundo poder jogar. Ponte legal aqui também, cara. Gostei dessas matos aqui no meio do rio. Interessante isso aí também. E vocês veem que tem bastante comprimento, né, cara? O mapa aqui tem 5 cidades somente. Mas tem bastante teste pra rodar. Ele tem escala original do jogo também. O clima também é original. E o tráfego também, tá? Ele é um mapa que com tudo, ele traz praticamente tudo original mesmo. E dá pra você baixar. O link dele vai estar aqui embaixo na descrição, beleza? Bom, aqui na frente nós temos a cidade de Takaimbo. Mais uma cidade do mapa aí. Como vocês veem, é praticamente tudo original mesmo. O posto aqui, ele é um posto que parece a da Itália, né? Da DLC Itália do Eurotruck. Ou um posto parecido, né? Até porque esse mapa não tem que baixar complemento de DLC. Achei interessante aqui a parte da ambientação. Porque ele tá simples. Mas ao mesmo tempo, ele tá bem feito. Não tem locais que estão vazios, né, cara? Sem nenhum NPC andando. Então, alguma construção, alguma casa. Ele tá bem ambientado. Isso é interessante aí de não ficar feio o mapa, né? Mas pra cá, é mais o centro da cidade mesmo, né? A gente tem aqui algumas empresas que são realistas, né? Então, tem por exemplo aqui os Correios. Você pode estar entrando aqui dentro. As empresas aqui, elas têm também logística própria. Mais pra dentro, mais coisa aqui também. Tem uma espécie de empresa de construção aqui. Aqui a garagem, que também é original. Você pode estar comprando aqui dentro da cidade. Oficina. Então, vocês veem que tá bem interessante. Apesar de bem simples também, né? Bom, agora eu tô aqui na cidade de São Caetano. É mais uma cidade do mapa aí. E seguindo o mesmo padrão, né? Não está algo vazio. Tá sempre preenchido com alguma coisa. Isso é bem legal. Ó, aqui tem uma empresa, né? Que o model dela é original. Mas tem um atacadão escrito aqui. Então, o model é original da SCS. Mas tem o escrito atacadão aqui. Aqui dentro é o pátio da empresa, né? Vocês veem que tem os caminhões parados aqui também. Mais pra cá, a garagem, que é a mesma coisa original. Aqui tem o hospital, que é interessante, ó. Hospital. Isso aqui é uma empresa figurativa, tá? Essa empresa não tem logística própria. Tem o Bradesco também, né? Que é um prédio figurativo também. E o atacadão aqui na cidade é a única empresa que tem logística, né? Juntamente com essa empresa aqui também, que parece ter logística, né? Que tem o ícone aqui. Talvez tenha logística. Mas é estranho porque não tá aparecendo, né, cara? Aquele ícone pra você poder pegar a carga. Creio eu que se você usar o comando no console, deva sim funcionar a logística aqui dentro, né? E agora eu tô aqui na cidade de Karuaru. Que essa, eu acredito que seja a maior cidade do mapa, né? Vocês veem que é bem extenso mesmo, né? Olhando aqui no mapa, tem bastante coisa. É uma cidade que tem um posto maior, né? Um posto de combustível muito maior. Aqui é interessante, né, cara? Várias faixas. Uma entrada aqui também. Ó, tem um shopping aqui. E esse shopping, ele parece ser figurativo. Mas, na verdade, não. Tem logística aqui dentro, né? Tem o ícone da empresa. Então, aqui dentro tem logística também. Bem legal isso aqui. Mais pra frente, ó. A gente tem mais uma empresa com logística própria. Né? Aqui do lado também tem outra empresa que tem logística. Né? Eu acho que o posto que tem logística é provável que sim. Vindo daqui, a gente pode entrar pra essa parte também, ó. E a gente vai ter outra empresa também com logística. Então, vocês veem que é uma cidade que, no geral, é mais completa, né? Uma cidade que tem, sim, mais empresas. Uma cidade que tem mais logística. E mesmo vocês vendo, né? Que tem mais detalhes. Uma cidade maior. O FPS não cai. Tá bem otimizado, né? Os elementos também são todos originais. Isso aí ajuda no seu desempenho. A gente vê que é um mapa todo construído aí na base da SCS. Mas que pelo menos não está esburacado, né, cara? Como eu costumo falar, o mapa está ambientado. Não tem nenhuma parte faltando casa, faltando empresa. É um mapa honesto aí que está disponível para download. Bom, mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, cara, deixa o like pra poder apoiar. Se inscreve também. E ativa o sininho porque toda semana tem vídeo e live de ETS 2 pra vocês. Valeu pelo apoio de todo mundo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.